E aí, Jesus? Iniciando mais o vídeo aí, como é que é esse, GG? Vamos pra cá. Não tô entendendo. Do nada, né? Do nada nós abriu esse vídeo aqui. Galera, tive uma ideia aqui, não sei se vai dar muito boa. Não sei, mas a gente vai tentar. Se der bom, a gente posta. Se der ruim, a gente posta. De todo jeito, a gente vai postar o vídeo. O que você come? Cadê a Brinda? Brinda, brinda. Quer que chame ela? Não, não. Não, vem cá, vem cá. Vamos, cara. Você nem sabe o que você vai fazer ainda. Como é que você chame ela? Olha, vamos fazer assim, ó. A música aí, velho. A música, a música, a música. Ó, vou deixar você ir abrir ela sozinha em algum momento. Eu vou gravar de longe, tá ligado? Tá, e o que que eu quero fazer? Aí meu filho revela assim, aí. Nossa, posso te dar um cheiro? Aí ela fala que pode ou não. Nossa, aí ela fala, não. Mas você vai me dar um cheiro? Porque você fala, ah, é porque você tá com cheiro da minha ex. Eu queria lembrar ela. Nossa, meu Deus, ela vai ficar brava, eu acho. Será que ela vai deixar? Acho que ela vai ficar brava. Mas ela vai deixar? Acho que vai. Não sei. Tá vendo? É, ela fica achando ela. O bom é achar a Brinda, viu? A Brinda só bebe dentro do quarto de tocar. É, eu só bebo dentro do quarto de tocar. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Então, o Josué aqui falou que tava com saudade dele e a Brinda linda é ela. Lembra? Lembra? Será que não vai fazer isso mesmo? Não sei, você que sabe. Ah, por isso que você tava falando ontem que tinha alguém com o cheiro do perfume gostoso da mina que você pegava, né? É, eu falei que eu tinha sentido. Que pilantra do cara. Ah, por isso que você puxou esse vídeo, né? Só que ele é mó pilantra. Se ele for e contou agora, ele não falou que era a Brinda. Eu tava até achando que era a Brinda, mas a Brinda, que safado. E, mano, o povo do canal toda vez fica falando de você e da Brinda pra mim também. Você já viu? Já viu esse bozinho? O pessoal que tá comentando aí. O povo quer que os dois se peguem e amam. Vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Sobe lá na escada rapidão, vê se ela tá no quarto. Corre lá rapidão. Não fala nada. Só corre. Corre rápido. O que você vai colocar? Eu vou pegar a escada, vou colocar aqui na janela e vou deixar ela lá no quarto. Mas se ela tiver no quarto. Não, acho que ela tá lá fora. Eu não, eu vim de lá de fora agora. Eu não sei. Eu não sei onde ela tá, não. A B2 se machucou. Me machuquei ontem, gente. Lá na escada. Tava tudo apagado, faltava um degrau. Achei que tinha acabado o degrau. Galera, e não foi cachaça. Dessa vez não foi cachaça. Tava olhando pro celular, tava santo. Oxe, mandei só olhar rapidão. Tava olhando pro celular. Ela tá falando que é bom. Não sei. Mas ela pode entrar. Deixa eu ir. Então, vamos pegar a escada aqui. Segura o pé. Por quê? Não, não vem de pisar. E aí, bicho? O que você tá fazendo? Você tá aí, Victor? Ah, não. Quarto ali em cima, família. Quarto. Agora você vai lá correndo e pode perguntar pra Brenda. Aproveita que ela tá sozinha aqui. Posso te pedir um favor? Posso te dar um cheiro? Ela fala assim que eu senti de longe, hein? Hum? Ela fala assim que eu senti de longe. Só pra fome, com incidência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí. Tchau, tchau. Tô arrumando essas coisas aqui. É mó mó ué. E aquela coisa lá? Você vai dizer lá na brinca? Não, vou te mostrar lá. Vai querer? Nossa, esse aqui cheiro é lá. Tá cheiroso aqui, né? Quase que eu tô meia. Tá certo? Tá bom lá? É mó gostoso. Por que? Por que? Por que? Por que? Não sei, existe aqui. Ai, ai, tá fechando a porta por quê? Se chama. Tá bom. Tá bom. E a gente, calma. Então? Tá fechando a porta por quê? Eu me lembro de negócio. Eu me lembro de negócio. Eu me lembro de negócio. Lembro de quê? Deixa eu ver de perto. Não dá pra se sentir de longe. Essa ela fica muito boa. Não, não dá pra se encherar. Não. É bom, né? Tem um cheirinho de bom. É 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 um cheirinho de serpinho. Eu sou a única que usa esse perfume aqui. Não, na verdade, a gente tem um perfume bom. Um perfume desse. E ele é muito bom. Deixa eu ver de novo, sério. Ixi, mano. Você não tá assim de novo? É sério? Você tá lembrando de quê? Do que você lembra? Deixa eu sentir de novo pra confirmar. Não. Tá dando pra sentir daí já. É sério? Só pra confirmar, vai. Não, tá não. Esse cheiro. Tá bom. Tá dando pra sentir mais. Tá ótimo. Você não podia estar aqui, né? Qual o seu sinto lá? Tem um squat, né? Qual o seu sinto? É sério. Não faz nada demais. Ou você não tá lembrando das regras. Vai, você te achou, eu falo o que você lembra. Tá fazendo o final. Tô passe, tá aí? Deixa eu ver. Dá pra sentir daí. Dá pra sentir o pescoço. Oxi. No pescoço. Sem maldade, sério. Eu não tô com maldade. Rapaz. Você tá com maldade? Eu não, nunca. Tá com maldade? Não. Então o que é que você quer tá querendo me chorar toda hora no pescoço? Porque eu quero sentir o seu cheiro. Mas você já tá sentindo, tá? Tá exalando o quarto. O cheiro aqui, eu lembro. Mas você lembrou de quê? Deixa eu ver. Se você tá sentindo, é porque você lembra de alguma coisa, vai daí. Dá pra você saber. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá com maldade, eu acho. Você vai lembrou de alguma coisa. De quê que você lembrou? Pode chorar, não? Não, não. Você tá sentindo, né? Tá sério? Tá sentindo, é isso? Ai, é isso? Mano, quem é isso? É isso. Minha é isso. Tá aqui. Não. Ok. Tá com cheiro igualzinho dela. Ela usava super flamengo. Sim. Ah, ela pegou o outro, então. Vou sentir de novo. Não, mas ela tá querendo reentrar esse em mim, rapaz. Ai, você olha esse cheiro tão bom. É muito bom, né? Agora você vai ter que conviver com esse cheiro, porque o homem é super flamengo. E agora já ficaria lembrado 10? Sim, tudo vai chegar pra mim. Eu só lembro de ganhar. Ah, você tá fora, eu não. Tá querendo, hein? Tá fora. E eu sou chata? Eu sou chata? Só mais um. Tá fazendo o quê? Do quarto. Sentindo o cheiro da minha vez? Vai atrás do saíso, sente o cheiro dela. Não é mais fácil? Não, mas o cheiro tá em você. Não sei se ela tá usando esse perfume. Mas ela usa esse perfume, então. Mas eu lembro desse perfume. Não usava. Depois eu te dou um pouquinho pra você, já vou cheirando. Não, não, obrigada. Quer que eu espire em você? Você precisa que o cheirinho dela? Passa um pouquinho aqui, ó. E aí, Brenda? Vai, 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 vai. Ixi, mano! O que que é isso? Caralho, vocês estão fazendo o que? Eu só tenho um peito da porra, não aguentei fazer o que? Ah, não. Falou estragou o vivo. Oi? Eu ia falar estragou o vivo. Tá gravando. O que você tá fazendo isso? Você tá... Aonde aqui? O que é do quê, mano? Na escada. Mano, você é muito louco. O que que você tá gravando? Ixi, deixando o outro homem te cheirar, mano. Mas esse cheiro é bom. Mano, ele tá falando que eu tô com o cheiro 10 dele. Ixi, as ideias. E por que eu posso estar pro xero? Por que ele fechou esse louco? O cheiro fica mais forte. Se orienta, Josué. Mano, vocês estavam gravando, mano. Vocês é muito foda. Se orienta. Ixi, é de amigo. Amigo não dá. Beijinho aqui. E dá na testa. Dá um beijo na testa, então. Ó. Na cola. Ixi, ó. Vou passar pro funilho agora. Deixa o cheiro da saída. Só daqui, ó. Só desse aqui. Deixa o cheiro da saída em você. Palhaçada. Ah, eu tô com o cheiro de alguém. Eu tô com o cheiro de ex. É o caralho. Sai fora, mano. É sério, tá com coisa muito boa. Não é bom mesmo. Gosto só isso. Mano, vai sair do jogo. Vai sair do jogo. Que ex. Que ex. Eu não tô mais. É verdadeira. É que eu acho. É só não ter medo. Ó, mano. Você tá me tirando, né? Eu tava aqui de boa arrumando meu quarto. Tava uma bagunça. Você esfumou toda essa bagunça, né? Que? Ele fechou a porta, cebozinha. Mas eu falei pra ele. Você gostou? Falei pra ele. Você nem tinha que estar aqui dentro. Aí dá a lá pegar ele no quarto. Vai lá. Dá a lá pegar você aqui, ó. Vai noite aí. Deixa eu sentir o seu cheiro. É um choque. Eu nem lembro da maldade. Lógico. Ele fala assim. Tô sentindo o seu cheiro. Ó, nem vou pegar você. No cabelo aqui. Se ele tá sentindo o meu cheiro dentro do quarto, o perfume tá exalando aqui dentro do quarto, né? Por que que ele tem que ficar aqui e não gosta de cheirar? Pra ver se é você e é você que tava nesse cheiro. Mas é? Tem outra pessoa aqui. Mas é você. É assim, tia Zé. É, o vídeo tá bom, mas eu vou descer aqui aqui e já tô cansando minhas pernas. Mano, você tá doido, mano. Mano, eu sou teio um peido da porra. Eu assustei na hora que eu vou te dar. Isso aí é o vídeo aí, Brenda. Ai, gente. Isso aí é foda. Vai ter volta. Aí, Brenda. Deixa o like, se inscreve e depois eu dou o assunto aqui com a Brenda. Tchau. Tchau. Não, gente. Você que eu tô soltando o peido? Mano, você tem um peido, vai ser assim, abrindo. A Brenda é um álbum para edição, o álbum. E o álbum para edição. Cara, esse também foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. E é isso. Rumo a 100 mil. Ô, gente. Mano, vocês fazem cada coisa. Espera aí, dá mesmo. Eu quero quebrar. Sai! Tá todo mundo querendo me enxerar. Vai estar no meu nome aqui. Vai estar no meu nome aqui, é.